Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Biblioteca do Itaim Paulista. Eu sou a Lúcia Moura, auxiliar de biblioteque. Eu sou uma mulher morena, de 1,68m de altura. Eu tenho os cabelos cacheados, um pouco abaixo dos ombros. Eles são castanhos, mas estão com mechas iluminadas, não tem de marrom. Meus olhos também são castanhos escuros. Eu tenho aparelho nos dentes, estou com os brincos vermelhos, o colarzinho vermelho, combinando. Estou com o meu crachá de identificação de funcionária, vestindo uma polo azul com o logo do governo do Estado e o logo das fábricas. Eu estou aqui na Biblioteca do Itaim Paulista, no segundo andar. Como pano de fundo, temos as bancadas com os computadores, com acesso à internet. E os cantos azuis, com muitos livros que fazem parte do nosso acervo. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Que foi comemorado no dia 3 de dezembro. Bora conferir o vídeo? Instituído em 3 de dezembro de 1992, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi criado com o intuito de promover a compreensão sobre o assunto, além de mobilizar o apoio à dignidade, à garantia de direitos e ao bem-estar das pessoas com deficiência. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, no mundo existem cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência. Já no Brasil, este número, segundo dados do IBGE de 2023, é de cerca de 18 milhões de pessoas. Diante desses números, vocês aí de casa já pararam para pensar se no mundo em que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive hoje, ela realmente acolhe, respeita e protege as pessoas com deficiência? E como será que era vista a deficiência em tempos mais remotos, em sociedades mais antigas? E mais, o que será que se deu? O que será que foi o pontapé para que a sociedade se voltasse para este assunto e começasse a criar direitos? Que tal a gente desliçar mais este assunto? E agora eu vou falar sobre o conceito de deficiência ao longo da nossa história. No Antigo Egito, as pessoas com deficiência, em especial a deficiência física, elas não eram discriminadas e nem excluídas. Pelo contrário, elas eram apoiadas e inseridas na vida ativa, na vida social. Já na Antiga Grécia e na Antiga Roma, as coisas não eram bem assim, eram bem ruins e totalmente ao contrário do Egito. No caso, era até permitido o sacrifício de crianças que nasciam com deformidades ou deficiência física. A Grécia tinha aquele ideal de perfeição, corpo perfeito, ideal de homem e mulher perfeito. Tanto que era exigido dos homens que fossem saudáveis, dentro do padrão e hábeis para as guerras e batalhas. Já as mulheres, era, no caso, cobrado que elas gerassem crianças perfeitas. Na Antiga Roma, além dessa questão de sacrifício que era permitido, havia muita intolerância. Tanto que existia uma lei que permitia tais absurdos. Era a Lei das Doze Tábuas, que deu início ao direito romano. As coisas só começaram a mudar um pouquinho lá no início da Idade Média, quando criou-se o cristianismo, a noção de céu e o inferno. Começou a aparecer as escrituras da Bíblia, a noção de pecado. Então, já não era mais, foi abolido essa questão de sacrifício. Então, as instituições religiosas, no caso, elas acolhiam essas pessoas em abrigos, mas isso ainda estava longe de ser um padrão ideal de respeito, de cuidado, de colocar as pessoas mesmo, as pessoas com deficiência como protagonistas. As coisas só foram mudar mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Muitos daqueles soldados que voltaram da guerra, eles voltavam mutilados ou com alguma deficiência. Nesse caso, foi-se criada a necessidade de reinserir-los na vida ativa e produtiva. Então, lá pelo início da década de 70, a ONU criou a primeira declaração que falava sobre deficiência. Só que, no caso, era específica para deficiência mental. Um pouquinho depois, em 1975, que foi criada uma declaração, um documento que englobava todos os tipos de deficiência. Mas isso ainda estava longe de ser o modelo ideal. No caso, eles adotavam o modelo biomédico da deficiência. O que isso quer dizer? Quer dizer que a deficiência era considerada um problema individual e uma patologia, ou seja, uma doença. Então, a pessoa tinha que ser cuidada para se adaptar à sociedade. Um modelo muito injusto. Mas aí, com as reivindicações, com lutas, foi-se pensando num outro modelo. O modelo mais compatível, realmente, com a realidade, com a necessidade, que é o modelo social da deficiência. Que é totalmente o contrário disso que eu acabei de falar. Em vez da pessoa com deficiência ter que se adequar para viver em sociedade, a sociedade tem que se adequar para receber, para integrar essa pessoa com deficiência. Em 2015, falando de Brasil, foi criada a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, isso foi um marco, é um marco recente na nossa história, na nossa legislação, na nossa realidade brasileira, que acolhe, que mostra a questão de lutas, de garantias de direitos, que foram reivindicados ao longo da história. Tecnologia assistiva, disponível na Biblioteca Itaim Paulista. Com a missão de levar conhecimento, cultura e lazer para todos os públicos, a Biblioteca Itaim Paulista investe na renovação de seu acervo e em tecnologias assistivas. E dentre esses recursos, eu gostaria de destacar o óculos Orcan My Eyes, que seria um recurso para pessoas com deficiência visual ou dificuldade de leitura. Que os ajuda a realizar a leitura de textos e também o aparelho Topaz, que amplia imagens e textos. E também não poderia deixar de destacar a plataforma Árvore Livros, uma biblioteca digital totalmente gratuita e disponível, que possui o recurso de Audiobooks. Vamos ouvir a história? O vendedor estava nos contando do aumento de pessoas com camarões de dilação e que esse estava sendo um bom negócio. Eu fiquei abismado! Selecione no menu de pesquisa os livros disponíveis na versão Audiobooks. E não para por aí! Temos novidades! A coleção Brailinho Tagarela, que seria uma coleção de livros em braile com o recurso da Pentop, que seria uma caneta amarela que faz a descrição das imagens e dos textos do livro em áudio. E agora, para encerrarmos este vídeo, eu gostaria de ler para vocês a definição de pessoa com deficiência segundo a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui no artigo, deixa eu achar aqui a definição... Artigo 2. Capacitismo Considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E também não poderia deixar de falar sobre capacitismo. Capacitismo seria o preconceito ou a discriminação contra pessoas com deficiência. Fica aí o alerta para refletirmos, para sabermos mais, temos uma mente mais aberta e mais acolhedora, sem tratar as pessoas com deficiência como incapazes ou como infantis. Música 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 Música